Me dá o horário 11 horas e 53 minutos, um homem morreu depois de ser baleado por um trio de criminosos que chegou em bicicletas. O crime foi ontem à noite no Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. O sofrimento de uma avó. Ela chora a morte do neto, de 24 anos, assassinado a tiros na rua 42 do Conjunto Mutirão. Os criminosos chegaram de bicicleta, se aproximaram da vítima e efetuaram pelo menos três disparos que atingiram a cabeça do jovem que morreu aqui no local. Na rua, ninguém quis comentar o caso. Ninguém informa nada, né? Sempre a mesma coisa. O que vocês apuraram? Dois disparos na cabeça, três pessoas de bicicleta. Foi só o que passaram pra gente. Wellington Fernandes Brito era usuário de drogas, segundo conhecidos. Ele respondeu criminalmente por furto, mas conforme a polícia, também era envolvido com o tráfico no bairro. A polícia civil investiga o caso. Agora, se não tem que condenar todos os traficantes à prisão perpétua, eu não sei mais o que é que tem que fazer. 11h54, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais um crime proveniente do tráfico de drogas, infelizmente. É o que a gente traz aqui pra você que tem do outro lado. E mais uma família chorando. Olha, o destaque que eu tenho pra trazer pra você é o homem. O que que é, hein, Vanessa? O homicida que foi preso. Não é o ataque do jacaré, não, né? O homicida foi preso. Foi outro jacaré que pegou o homem. Foi a polícia que pegou o homem. Quem foi lá trazer os atalhos pra gente, acompanhar tudo que traz pra gente, é o Luiz Rodrigues aqui na tela. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde, neste momento, a polícia está apresentando o Matheus Laranjeiras da Silva, de 27 anos. Ele que está sendo aí acusado de cometer o homicídio dos irmãos John e Tony Macambit. Este crime que aconteceu no ano passado. Aqui ao meu lado, o delegado Orlando Amaral, titulado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai falar mais sobre este caso. Delegado, como é que foi que aconteceu no momento da prisão? O Matheus, ele já confessou o crime, já se entregando, ou ele teve alguma resistência? Não, não houve resistência nenhuma. O Matheus já é um conhecido, já da polícia. Ele já tem processo por tráfico de drogas. Ele se diz membro de uma facção criminosa, FDN, e alega que teria sido ameaçado pelos dois irmãos e, por conta disso, ele teria ido até um traficante da área que até já morreu numa situação de um assalto e teria pedido autorização desse traficante para matar duas vítimas. O próprio traficante forneceu a arma do crime, o Matheus voltou lá e desferiu dois tiros em cada vítima na frente da própria casa das vítimas. E, delegado, as duas vítimas, elas tinham algum envolvimento com a criminalidade, alguma coisa parecida com o que o Matheus praticou? Consta na localidade que as duas vítimas tinham envolvimento com tráfico e com roubos e furtos. Mas, assim, eu não posso dar certeza porque não localizei processos referentes a isso. E agora, delegado, o que acontece com o Matheus? O Matheus já foi interrogado, ele tem mandado de prisão de 2017, e vai ser recolhido à cadeia para ficar à disposição da justiça. Ok, então, obrigado, delegado. Marciano, nós voltamos com você. Obrigada, Luiz. O Luiz, que estava na ronda policial de manhã, saiu para trazer todas as ocorrências de polícia. De noite, o Valdir estava lá de madrugada fazendo as informações. O Luiz já amanhece trabalhando também, trazendo as polícias para a gente nesse dia de hoje. 11h57, tem mais um destaque que o Luiz cobriu. Ontem à tarde, a polícia conseguiu prender dois foragidos do sistema prisional de Lábrea. Eles foram denunciados pelo 190. Os policiais conseguiram localizar o local, a residência, onde os dois criminosos estavam vendendo entorpecentes. Quem acompanhou tudo foi o Luiz, e ele traz os detalhes para a gente aqui na tela. Luiz, conta para a minha história. É isso mesmo, Marciano. O fato aconteceu por volta de 3h30 da tarde de ontem, quando a polícia recebeu uma denúncia via 190, de que no bairro da fonte haveriam dois fugitivos do sistema prisional de Lábrea, armados e vendendo entorpecentes. Foi quando a polícia se deslocou até o local, e quando conseguiu chegar na casa, vários indivíduos cometeram fuga. E foi quando eles reconheceram ali esses dois criminosos, que eram o Ítalo Gonzaga Guimarães, de 20 anos, o vulgo magrão, membro de uma facção criminosa atuante aqui no Amazonas, e foragido do município de Lábrea. O Igor Matias, de Oliveira, de 31 anos, e com eles mais um menor de 15 anos, vulgo macaco. Dentro da casa, Márcia, foram encontrados arma caseira, uma porção de entorpecentes do tipo ox, além de uma balança de precisão e R$ 50,00 em espécie. Diante dos fatos, a polícia deu voz de prisão, eles foram encaminhados até o sexto DIP, e agora vão ficar à disposição da justiça. Obrigada, Luiz. 11 horas e 59 minutos, traz pra mim rapidamente a foto do ganhador do A que tem, da camisa, da Laguna Beach. Foi o Felipe que ganhou. Tá bom, Felipe, pode vir buscar a tua camisa. A gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade, tem horário eleitoral gratuito. Domingo a gente se vê, que domingo vai estar todo mundo aqui fazendo a cobertura das eleições. Um grande beijo pra todos vocês, votem com consciência. Tchau, pessoal, até domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho